6.244 pagantes lá no Melão. É porque não cabia mais ali, viu, Leandro? Quase foi o público do Mineirão. Muita festa no aeroporto pra receber o time do Atlético, mas só o corpo do Atlético tava lá. A cabeça tava aqui no Belo Horizonte. É, o Levy falou que o time não foi. Exatamente. O Levy abriu a coletiva falando isso, que errou na palestra. Vitor falhou no gol? Fez o... Não, ali foi a queima-roupa. Acho pra piru. Não. A queima-roupa, Serginho. Cê sabe, cê é goleiro. Eu acho pra piru. Cê foi goleiro, cê sabe que ele é a queima-roupa. Ali a dentadura do Luan ali soltou. Agora fiquei preocupado, tá entendendo o que ele entrega o dente pro Belmiro? Eu não sabia que o Belmiro era decidido. É igual o Toledo, dente de pão, mas vai entregar pra quem? E agora, ô Leão? O Luan daqui a pouco a gente vai mostrar aí na zona mista se ele fala ou não fala sem o dente. Mas vamos pro jogo. A gente não pode apagar também a grande atuação do Boa. O Boa foi pra cima do Atlético, queria jogar realmente. E no gol do Boa, apesar que o Gandula foi expulso aí porque tava segurando o jogo demais, vai pra casa mais cedo. O Boa colocou... E essa falta aí? Olha, eu achei que o amarelo seria de bom tamanho, viu, Serginho? Porque ele não pega o jogador. E aí o Gêmea só falha no gol do Boa. Mereceu ser expulso. O Gêmea só falhou no gol do Boa e aí o Boa faz um golaço. E no gol de escanteio do Boa, apesar de estar irregular, que o cara coloca a bola fora da marca de escanteio, a gente não pode apagar a boa atuação do Boa por causa disso. Foi irregular o gol, foi. Mas o Boa quis vencer o Atlético. Eu só fiquei chateado porque tinha um árbitro em cima da bola. Mas esse gol aí foi legítimo, tá? Eu também acho. Foi legítimo. Você é 4 então, Serginho? Pra mim é até mesmo 5. Aí, mais um perdido. Olha onde... Mas o que que aconteceu, Fael Lima? O Atlético realmente tava com a cabeça na Libertadores, Léo. Depois que tomou o segundo, então, o time do Atlético tirou o pé do acelerador e não... Inclusive, falando em Libertadores, o Atlético mandou um ofício pra Comembol, pediu pra o jogo passar pra quarta-feira e já foi negado. É, e o Thiago Ribeiro tem até quarta-feira pra ser inscrito. Se não, não pode enfrentar o Cruzeiro na semifinal. Eu tô achando que o Thiago Ribeiro já vai chegar marcando o gol aqui pra saber qual torcida que é de verdade. Da hora que ele vê a torcida do Galo comemorando, ele vai saber qual torcida que é de verdade. Ah, milho, sonha, sonhador!